Olá pessoal, aqui é o Paulo do canal Viver do Campo e hoje eu vou explicar como eu fiz um filetador de garrafa PET Eu estava pesquisando, porque eu preciso de uns barbantes Para amarrar ali um tanque, mostrar a boca ali no tanque Aí eu vi que esses filetes aqui é resistente e muito bom para amarrar Essas daqui já estão cortadas Aí o mais simples e mais fácil que eu encontrei para fazer foi esse daqui No caso aqui eu precisei de um pedaço de cabo de rodo, uma cola Super Bonder e um corte de apontador Eu serrei a ponta aqui, um espaço que dá para passar a garrafa PET, um pedaço Cortei transversalmente aqui e coloquei o corte do apontador e colei E ele ficou desse jeito E aí E aí E aí Tchau.